Titico Despachante, LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida e Benat Imóveis. A primeira informação vem de Nova Trento. O prefeito Tiago Dalsasso anunciou apoio à reeleição do governador Carlos Moisés. A oficialização ocorreu em uma reunião na Casa da Agronômica, residência oficial do governador, seguida de uma publicação nas redes sociais do Neo Trentino. Dalsasso se soma agora a outra.